Aleluia, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Amados, estou de volta mais uma vez com toda a garra no Espírito Santo de Deus, na sua graça e no seu poder. Eu gostaria de ler um versículo para vocês que se encontram em Apocalipse, que a irmã Apocalipse está chegando aqui agora. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, que diz, O sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu grandes vozes, dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, aleluia. O reino do Senhor voltou a ser do seu Cristo e do seu Senhor, e ele reinará para todos sempre pelos séculos dos séculos, aleluia. Eu tenho uma revelação tremendíssima para vocês hoje. Os irmãos podem falar, essa irmã é cheia de revelação, cheia de frescura, como muitos falam. Me criticam, teve, por exemplo, tive um comentário de uma pessoa, com uma pessoa que disse assim, que eu me preocupo muito com os outros, que eu devia me preocupar comigo mesma. Eu quero dizer para vocês, irmãos, eu me preocupo comigo e me preocupo muito com os outros, porque eu tenho a obrigação de levar o Evangelho de Jesus Cristo a essas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, e aqueles que conhecem levar a paz, levar a tranquilidade e a realidade das profecias. Amados, depois que nós terminamos aquele jejum pelo Brasil, foi na terça-feira. Irmãos, me desculpem a maneira que eu estou, mas não me produzi. Então, aquele dia, na terça-feira, nós oramos pelo Brasil, e foi tremendo aquele jejum, sabe, irmãos? Foi tremendo. E aí, quando foi, eu entreguei meu jejum às nove da noite, eu estava quase desmaiando já, de tanto peso que eu senti naquele vídeo, naquele jejum, I mean. Aí, irmãos, quando foi da terça para a quarta-feira, eu tive uma revelação tremenda. Re-manai, tchurikanta-la-manai. Exatamente aqui com, como diz aqui, que o sétimo anjo tocou a sua trombeta. Louvado-re-ba-churikanta-la-ma-churian-da-la-manai. Meus amados irmãos, o que eu quero vos contar é preciosíssimo. Mas vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que nos guarde, que nos proteja, que nos dê da sua graça, né? Que nos dê da proteção do seu sangue. Primeiro, eu quero mandar um alô para o irmão José. Eu penso que é José Caiovixi. Como é que diz, Jesus? Não é José Caiovixi. Irmã, o nome dela é... Eu penso que é japonês, irmãos, porque é muito estranho. Ai, meu pai do céu. Como é o nome da irmã? Esqueci agora. Mas, ok. Vou mandar um abraço para a irmã Edith Pereira, em Itabatã, Bahia. Ela me pediu para mencionar o nome dela. E no Japão, a Andréia Kodoma, que também pediu para me mandar um abraço para ela. Então, aí está o meu abraço, o meu beijo. Um abraço muito grande a todos vocês. E nós iremos orar ao Senhor, para que o Senhor nos abençoe. A todos os irmãos que nos assistem por volta do mundo, nós dizemos alô, Japão, alô, Brasil, alô, Portugal, alô, Portugal, missões de Portugal. Tem uma missão que entra no nosso canal. Irmãos, nós estamos por quase todas as partes do mundo. E eu estou louvando ao Senhor por isso, porque o nome do Senhor está sendo glorificado e exaltado. Glória a Jesus. Mas vamos orar ao Senhor. Eu mando meu abraço a todos vocês. Quero dizer a todos vocês que eu amo muito em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um de vocês todos, ok? Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, sabemos, Senhor Jesus, que Tu és o poder, a graça. Tu és tudo para nós, Senhor. Senhor, vem perdoar nossos pecados neste dia. Senhor, tira das nossas vidas. Senhor, que não provém de Ti. Meu Pai, o que tiver sobre nossas vidas, Senhor, queima. Joga por terra. Diz, faz, Senhor, pelo poder do Teu sangue. Pai, eu te peço neste dia a Tua bênção, a Tua proteção sobre cada um dos meus amados ouvintes que nos ouvem. Senhor, vai de encontro a cada um deles. Senhor, responde a saúde e o Teu rosto sobre eles dada a Tua graça. Para a glória de Deus, Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo. Eu te louvo, Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Irmãos, nós iremos começar o nosso vídeo. Eu estou pasmada, irmãs. A maneira que o Senhor Jesus Cristo me mostrou. Vocês vão ouvir aí um som de trombeta que eu vou colocar para vocês ouvirem, ok? Porque foi exatamente o que o Senhor me mostrou. Irmãos, de terça para quarta-feira. O Senhor Jesus me deu uma revelação tremenda. Eu até abri os olhos e falei, Senhor, não sei se é que é verdade. Porque foi terrível. Irmãos, o Senhor Jesus me mostrou os céus. E um grande anjo, um anjo enorme, ele era tão grande, mas tão grande que ele abrangia o céu inteiro, inteiro. E aquele anjo, meus amados irmãos, ele tinha na sua mão uma trombeta e estava na sua boca e ele estava com os dedos na trombeta. Os irmãos ouviram aqui no Apocalipse, na qual eu li para os irmãos, que esse anjo, irmãos, é o último anjo que vai tocar sua trombeta. Ele está simplesmente esperando a ordem do Senhor Jesus Cristo, aleluia, para manifestar o seu poder, para vir buscar a sua igreja. Aleluia. Remanaia. Rebachovaraishuidekanta. Remanaia. Rebachovidekantas. Ora, vem, Senhor Jesus. Remanaias. Rebachovalaishuidekanta. Remachovalaias. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. Portanto, eu vi, meus amados irmãos, este anjo. O que quer dizer isso, irmãos? Isso quer dizer, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo tem muito pouco para voltar. Eu não sei dia, não sei hora. A gente não pode estipular nada de data, mas uma coisa eu digo, meus amados irmãos. Jesus está voltando a qualquer momento. E eu juntei essa revelação que Deus me deu com mais um vídeo que me mandaram para mim, pediram para mim publicar. Algo muito tremendo de que o Senhor Jesus Cristo está voltando. Remanaia. Rebachovalaishuidekanta. Ramachovalaias. Remachovalaias. Deus está dando um tempo. Remachovalaishuidekanto. Remanaia. Remanaichuidekantas. E o Senhor está preparando os seus. Rebalaishuidekanto. Remachovalaishuidekantas. O Senhor diz, tu tens chorado muito, mulher. Mas o Senhor diz, eu vou te socorrer. Rebachovidekanto. Rebachurikantalamanaia. Ah, se vós pudesses contemplar. Remachovidekanto. Remanaia. O que está preparado. Rebachovidekanta. Ramachovalaishuidekanta. Para este mundo. Mas eu guardarei os meus. Diz o Senhor. As igrejas estão sendo sacudidas. Remachurikantas. Ramanaia. Pelo meu poder. Rebachurikantalamanaia. Rabachovalaishuidekantalamanaia. Filhinhos. Rebachurikantalamanaia. Guardai-vos minhas palavras. Rebachurikantalamanaia. Como o Oriente e o Ocidente estão longe um do outro. Remachovalaishuidekantalamanaia. Assim farei com os vossos pecados. Rebachurikantalamanaia. As purikantalamanaia. Não abrir e fechar de olhos. Arramar. Não piscar. O meu filho aparecerá nas nuvens dos céus. Com poder e grande glória. Muito, 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 muito em breve. Rebachurikantalamanaia. Deixo-vos a minha paz. A minha paz nos dê. Ai, irmãos. Eu estou mesmo abismada e tremendo. Eu falei, meu Deus, só a graça de Deus. Irmãos, eu não estou aqui nesse canal para me promover. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Eu não estou aqui, irmãos, com intenções nenhuma. Mas simplesmente de falar a palavra de Deus. Ok, irmãos? De falar a palavra de Deus. Por isso, escute. 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 A trombeta vai tocar. Aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, aquele anjo estava preparado para tocar a sua trombeta. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou virar para lá, para o vídeo. E vocês irão ouvir, irmãos. Esse vídeo. Enquanto eu vos falo. O restante desse vídeo, aleluia. Dá licença, Marcia. Glória a Deus. Aí está, irmãos. As trombetas tocarão. O anjo está preparado. Reba-xoba-lai-suidekanta. Arama-xoba-lai-suidekanta. Re-aman-aia. O anjo do Senhor está preparado para tocar a sua trombeta. Aleluia. Glória a Deus. Até meu passarinho está excitado, irmãos. Glória a Jesus. O Senhor está voltando, igreja. Prepara-te para encontrar com o Senhor nos ares. Reba-lai-naia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Essa semana, irmãos, na qual nós enjoamos para o Brasil, terça-feira, orando a Deus de terça para a quarta, Deus me deu uma tremenda visão, como os anjos cantaram sobre os céus de Belém, dois mil anos atrás, anunciando a chegada de Messias. Esta semana, fui privilegiada com a presença de Deus, aleluia, pela madrugada, em visão. Deus me mostrou um anjo muito grande, que tomava todo o céu, como também, em sua boca, uma trombeta posicionada para tocar. Aleluia. O toque da trombeta, aí estão vendo, irmãos, vai soar. Na Bíblia nos fala de eventos históricos, a chegada de um rei quando a trombeta toca. Avisos perigosos, anunciam. Avisos importantes quando essa trombeta tocar. E este é o anúncio que em breve será anunciado. Reba-ra-manai-chui-de-canta. Nos rádios, nas televisões. Será? Jesus voltou. Sabemos que a Apocalipse nos fala, irmãos, do toque das sete trombetas de Deus. Na qual significam perfeição. Apocalipse 8 e 7. Mas Deus não me mostrou os sete anjos. Eu via um só. E aí vem a pergunta. Qual será este anjo que soará? Esta última trombeta? Irmãos, Apocalipse, a trombeta do Apocalipse. Capítulo 11, versículo 14, versículo 19. Capítulo 11, versículo 14 e 19. Quando essa trombeta for tocada, os mortos irão ressuscitar. Lendo 1 Tessalonicenses 4, versículos 14 a 18. Eu me gloriei muito no Senhor. Pois no verso 16 diz que Deus dará a sua palavra de ordem. E ele soará a trombeta. Então, amados, este anjo que vi é o anjo da confiança de Deus. Aleluia. É o anjo da confiança de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que assiste diante de Deus. Este anjo tem autoridade e poder. É o arcanjo. Aleluia. Deus está nos dizendo que a qualquer momento Deus aparecerá. Este anjo que vi cobria todo o céu pelo tamanho. E estava inquieto para trocar, para tocar a trombeta. Mas estava aguardando ordem, que é a ordem de Deus. Amados, sabemos que Israel é o relógio de Deus. Aleluia. Para a sua vinda, como todos nós sabemos. Nosso presidente Donald Trump. A semana passada foi, aleluia, no muro das lamentações. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu vou voltar novamente aqui no toque das trombetas. Ele foi ao muro das lamentações, irmãos. E isso foi uma profecia muito grande que se cumpriu. Muitas pessoas não acreditam e dizem o que tem a ver com isso, irmãos. Ele foi ao muro das lamentações. Que fica no oeste de Jerusalém, em frente ao templo de Salomão. E nós estamos diante de uma visão profética. Algumas pessoas movidas no vídeo anterior viram que postei esse vídeo acerca de Donald Trump, que é meu presidente, em Israel. Teve pessoas que disse que não tem nada a ver. Mas quem tem discernimento de Deus sabe que estamos diante de uma visão profética. Pois Israel é o maior termômetro da volta de Jesus Cristo. Israel é um antigo testamento. E alguns estudos antigos mostram que Israel era e é ainda o centro do mundo. Jerusalém é o centro de Israel. O Monte Sião, onde foi construído o templo, é centro de Jerusalém. E com o templo sendo erguido no Monte Sião, o templo se torna o umbigo do mundo. Porque dali Deus manifestou sua glória. E a glória de Deus se espalhou sobre a terra através de Israel, através de Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje através da igreja que começou lá em Jerusalém. Em atos dos apóstolos em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Agora, amados, a profecia de Lucas 21, 29 a 32 está se cumprindo. A figueira está florida. Aleluia! E nós estamos vendo um cenário profético diante de nossos olhos. Quem é Donald Trump? Nosso presidente. Donald Trump significa o Senhor é o meu juízo. Aleluia! Trump significa trombeta. A trombeta está tocando. A trombeta irá tocar. Desde o início que eu sempre falo. Deus levantou este homem na terra para trazer juízo e alvoroçar as nações. Donald Trump, nas eleições, sempre foi positivo. Nunca falou uma palavra negativismo acerca de sua candidatura. E muitos se decepcionaram. Foi um fato inédito. Um fato fantástico. Uma vitória fantástica. Além disso, ele assumiu o governo dos Estados Unidos no calendário judaico. no ano 5.777, que é o ano da graça. Aleluia! O ano da graça. O ano passado foi o ano dos homens. Esse ano é o ano da graça. E 777 é o número de Deus. Ele assume seu governo com 70 anos e 7 meses e 7 dias de vida. Além disso, nosso majestoso presidente é o 45º presidente dos Estados Unidos da América. E muitos estudiosos de profecia, meus amados irmãos, estão colocando ele, aleluia, na profecia de Isaías 45, quando Deus fala acerca de Ciro, 100 anos antes dele existir. Deus fala e diz, ele vai liberar o meu povo. Ele, Trump, ganhou o seu governo dizendo que um judeu ninguém toca nele. E que ele traria paz no Oriente Médio. E o templo de Salomão seria erguido. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo, aleluia, tempos finais, aleluia. Nós estamos vivendo tempos finais. Eu estou colocando essas trombetas para tocar para vocês verem, irmãos. Porque a trombeta vai tocar, aleluia. Estou tentando organizar aqui, mas não está dando certo. A trombeta vai tocar. Então, meus irmãos, se ele erguer esse templo, eu digo uma coisa para os irmãos. É a vinda de Jesus. E a semana passada, ele ora com sua mão no Muro das Lamentações. Dizendo ao mundo que este templo será erguido. E você diz que a importância tem isso para a profecia. Amados, o maior sonho dos judeus é ver este templo erguido. Este templo erguido. E dentro do cenário profético, nós sabemos que este templo será erguido para o anticristo. Daniel 9, 27. A Bíblia diz que o anticristo irá profanar a cidade santa. Segundo Tessalonicenses 2 e 4, Paulo diz que o anticristo se assentará no templo e será adorado como um deus dentro do templo em Jerusalém. Amados, o governo de Israel já está pronto para receber o Messias, aleluia. A Bíblia nos diz que o anticristo será o governo do mundo de dentro de Jerusalém. Os rabinos ensinam nas sinagogas que o Messias dos judeus está chegando. Judeus em toda parte do mundo estão voltando para Jerusalém, abandonando suas empresas. Ó meus amados irmãos, eles estão de volta, em volta do mundo estão dizendo o Messias está chegando, aleluia. E isso é um alerta à igreja, porque se os judeus estão dizendo que o Messias deles está voltando, está chegando, então eles estão dizendo para a igreja que o arrebatamento é uma realidade. Para essa geração, amados, não quero te trazer medo, não, de maneira alguma. Não quero te assombrar, não quero te assustar com este áudio, não. Mas quero te dizer que o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo ocorrerá a qualquer remalamachulicante a momento. Porque esse anjo do Senhor está preparado para tocar esta trombeta. Aleluia, Jesus está à porta para arrebatar a sua igreja. Divulgue este áudio o máximo que você puder. Faça esta mensagem correr ao mundo, urgente. Porque pela maneira que eu vi aquele anjo para tocar a trombeta, remanaias, irmãos, ele vai tocar, aleluia. Quando ele tocar, milhões de pessoas desaparecerão deste mundo, sem deixar nenhum adeus, aleluia. E Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o desejado das nações, remalamanaia, aparecerá nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Se eu fosse você, eu voltaria para Jesus agora. Eu me reconciliaria com Jesus agora. Reconciliei com os céus, remanaias. Porque Jesus está às portas. E você não quer dizer, não quer ficar atrás. Como diz os americanos, viram-se o bilete de rainha. E o dom ante o bilete de rainha. Shalom e shalom. Meus amados irmãos, as trombetas estão tocando. As trombetas irão rebará, shurianda, lamanaia. As trombetas irão tocar, aleluia. Reba, lama, shova, laishu, ii, decanta, lamanaia. As trombetas irão tocar, alema, shuri, canta. E Jesus aparecerá nas nuvens do céu com poder e grande glória. Aleluia. Aí está o templo para ser construído. O templo de Salomão, na qual os judeus estão esperando a qualquer momento. Aleluia. E Jesus voltará, meus amados irmãos. Jesus voltará. Reba, lama, lama, naia. Jesus está voltando. Ouça o toque da trombeta, amado. Jesus está voltando, aleluia. Jesus está voltando, aleluia. Glória a Deus. Jesus está voltando. Aleluia. Glória a Jesus. Cristo está voltando. E os anjos já estão separando. A todo povo que é seu, iremos já morar com Deus. Deus, quando Jesus voltar com ele, ele irá nos levar. Os céus gemidos, sofridos, jamais iremos chorar. Aleluia. 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 Jesus está voltando As trombetas estão tocando E nós iremos dizer Santo, 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 santo É o Senhor Aleluia Jesus está voltando, meus amados irmãos Glória a Jesus Glória a Deus Que Deus abençoe vocês, irmãos Que Deus abençoe vocês Aleluia O xofá, irmãos, está dizendo ali O xofá é um dos instrumentos de sopro Mais antigos de usados pelos homens Que na qual anunciam a chegada de um rei Irmãos amados E esse anjo, quando o Senhor me mostrou Estava pronto para tocar a sua trombeta E esse xofá vai tocar, aleluia Jesus está voltando, amados Prepare-se Volte depressa para Jesus Porque o máximo que você pensar O mínimo que você pensar Jesus está voltando O tempo não nos resta mais, irmãos Jesus está às portas, aleluia Se Jesus me levar Hoje ou amanhã ou depois Vocês irão saber Irão dizer A irmã Miriam Profetizou E disse que Jesus estava voltando Mas eu espero ver a vinda De Jesus Aleluia Com poder e grande glória Reba, lama, chova, laixo e decantas Eu abençoo o teu povo de Deus Eu abençoo a igreja do Senhor Eu abençoo a igreja do Senhor Eu abençoo a igreja do Senhor O Senhor traz os dez viados Traz, Senhor Repreende tudo o que segura o Senhor Aqueles que estão, Senhor Jesus Segurados pelo inimigo Traz para a tua casa, Senhor Não deixa ninguém atrás, Jesus Para a glória do teu nome Eu abençoo cada um de vocês, irmãos Em nome de Jesus Me despeço Enviando o meu beijo O meu abraço Divulgue esse vídeo o máximo que você puder Porque o anjo do Senhor Está preparado Para tocar a trombeta De Deus Aleluia A irmã Apocalipse despede Com um beijo grande Amém, amados E assim nós iremos Proclamar a vitória Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Fiquem com Deus